Eita, menina, voltando. Essa menina é muito empreendada, hein? Ó, então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no azul. Terminei, né, de fazer do lado de cá os cílios e a sobrancelha e o bigode. Ficou faltando o narizinho, meu dedo tá cheio de cola. Terminei de passar a curva onduladinha, né? É a curva ondulada que chama? Esqueci. Não, ponto curva. Colei com cola siliconizada e vou deixar aqui pra vocês verem que eu também já fiz o corde rosa, já adiantei. Só o detalhe do corde rosa, eu fiz duas coisas diferentes. Eu fiz o cílios diferente e o bigodinho diferente, que eu vou falar pra vocês como que eu fiz. O bigodinho da menininha, pra ficar diferente, eu coloquei um ponto aqui, 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 um ponto aqui. Um pontinho aqui e puxei pra cá, um pontinho aqui e puxei pra cá, um pontinho aqui e puxei pra cá. Eu não fiz um ponto só e fui puxando o bigode, fiz diferente do outro. Fiz uma marcação aqui, uma marcação aqui, puxei a linha lá. Uma marcação aqui, uma marcação ali e puxei a linha. Tá vendo que é diferente? Um é diferente do outro, ó, esse é reto e esse é um pezinho de galinha que eu fiz de lado, tá bom? E os cílios, ó, saiu do mesmo pontinho o da menininha. O do menininho, eu coloquei cada um de um jeito. Gente, meu dedo tá cheio de cola. E também, já aproveitando da menininha, e já passei o ponto curva branco pra poder destacar. Agora, o que eu falei pra vocês que eu ia fazer, e agora tem que ser com cola quente, é o nariz que a gente precisa colar. Eu já recortei, ó, que eu falei pra vocês, eu lixei com a lixa de unha, lixei bem lixadinho, pra tirar aquela rebarba que fica, né, aquele nó que fica, pra na hora da colagem ficar perfeito. Então, a gente vai utilizar a cola quente. Eu vou dar um pingo de cola quente aqui, já e mostro pra vocês. Não reboca muito, não, eu falo de novo. Pra não vazar, não fica um trabalho, assim, feio, né, gente? Porque a cola quente, vocês sabem, se vocês colocarem muito ela vazar, fica um trabalho, assim, né, não fica um trabalho caprichado. Então, eu já coloquei o meu ponto de cola, eu jaquei meu dedo. Aí. Vou aqui, deixa eu ver aqui qual o melhor ângulo aqui, acho que aqui já dá. Ponho bem aqui em cima, já colei meu narizinho aqui, aperta, tá colado. Vou de novo fazer a mesma coisa aqui pra vocês verem. Vem, ó, dá uma ponta de cola no narizinho, atrás, na parte, coisa que não vai vazar pro lado de lá. Põe aqui e coma. Segura um pouquinho e coma. Viu que vazou? Dá tempo de limpar, tá bom? Gente, eu acho que essa parte aqui, deu pra entender direitinho, bem? Ainda falta uma coisinha que eu vou explicar num dos, mas vai ser feito nos dois. Nós vamos só fazer uma marcaçãozinha, ó. Daqui, aqui, ó. Vou até arriscar com o lápis aqui pra não ficar muito... Marcado, que a gente vai fazer um pontinho aí pra dividir o narizinho, aquela divisãozinha que o coelhinho tem na boquinha, né? Ó, então, eu já fiz aqui a divisão, fiz só um pontinho. Aí, ó, a minha agulha vai sair de baixo aqui, ó. Vou apertar um pouquinho porque a cola quente tá aqui, ó. De baixo do nariz, puxa, só faz um pontinho, gente. Só um pontinho aqui e puxei. É difícil, gente? Não. Vira e arremata o pontinho de vocês atrás, tá bom? Do mesmo jeito, eu vou fazer pra vocês, ó. Só faz um pontinho, sai de baixo do nariz e faz um pontinho, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer no cor de rosinha ali, não agora. Então, essa parte, gente, da decoração, ela tá pronta. Tem mais coisas que eu vou fazer, tá? A gente vai usar o blush ainda pra destacar, né? Mas eu vou só montar pra vocês e vou começar a fazer pra vocês verem o nosso ponto caseado. Então, agora, eu preciso de alfinete pra alfinetar, pra ficar tudo do mesmo tamanhinho. Vamos alfinetar aqui em cima, que aqui não tem cola, porque em lugares que tem cola, aí é meio complicado de alfinetar. Só pra segurar a peça mesmo, tá, gente? Agora, a gente alfineta tudo aqui, ó. As pontinhas. Milagre, a gente tá quieta. Ah, eu tô... Ah, eu tô mesmo. Né, gente? A gente tem que ter atenção, sabe, ó? Então, ó, a gente vai começar o alinhavo daqui, ó. Daqui. Não é alinhavo, não. Mas quem quiser fazer ponto alinhavo também pode ficar à vontade. Eu vou casear com a linha branca. Como eu sou desse lado, né? Eu não sou canhota, não. Mas eu começo desse lado, desse lado, meu alinhavo. Vou começar a alinhavar daqui. Fazer a volta inteirinha. Até chegar aqui. As orelhinhas. Ó, eu tô lá em cima. Ah, que beleza. Vou começar daqui. Meu alinhavo. Meu ponto caseado. Fazer a volta inteirinha. Até chegar aqui e arremato. As orelhinhas, não. Deve ficar aberta, senão não vai ter jeito de abrir essa colinha. Né, gente? Ainda falta o blush pra gente passar ainda. Pra dar uma corzinha aqui. Debaixo da boquinha. Pra destacar o dentinho. Tá? Mas eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Como que eu começo o meu alinhavo. É diferente de outras pessoas. Eu nunca vi ninguém fazer desse jeito. Eu vou só falar uma coisa pra vocês, gente. Quando eu vou ensinar alguém. Eu nunca falo com a pessoa assim. Porque eu já escutei muito isso. Ah, faz de qualquer jeito. Não, gente. Não faça de qualquer jeito, não. Faça um... Dá o melhor de si. Sabe? Dá o melhor de você. Se você fez um ponto e não gostou. Faz, desmancha, gente. E faz outro. Né? Eu sei que a gente... A perfeição também. Ser perfeito demais é pecado. Mas a gente precisa. Tem peça que a gente... Precisa ser perfeito na peça que a gente tá fazendo. Então, vocês nunca vão escutar falar. Faz de qualquer jeito. Não. A única coisa que eu sempre falo. Faça, sim. Do gosto de vocês. Decoração. Ponto, gente. Nunca vou falar pra vocês. Faça de qualquer jeito. Faça o melhor que vocês puderem. Se não souber, entra no YouTube. Vai lá no YouTube. No canal do YouTube. Procura ver. Procura saber como é que faz o ponto alinhavo. O ponto atrás. O ponto invisível. O ponto caseado. Porque eu escutei isso de uma professora uma vez, gente. Eu fiquei assim... Abismada. Falei, gente. Então, não é professora. Então, não sabe ensinar, né? Porque a pessoa tava do meu lado e falou... Ah, eu queria fazer o pontinho igual o dela. Assim. Ah, faz do seu jeito. Não é do seu jeito. Se eu tô no lugar e pagando, eu quero aprender o jeito certo. Vocês concordam comigo? Então, eu vou ensinar pra vocês agora. Eu vou arrumar a posição da máquina aqui. Vou virar a minha cadeira aqui. Vou entrar debaixo da máquina pra mostrar pra vocês como que eu faço o meu ponto caseado. Vou puxar só um pouquinho a máquina aqui, gente, tá? Rapidinho. Eu vou pra cima, ó, um pouquinho. Olha, eu coloco duas linhas na agulha e eu não dou o nó. Ó, eu deixo ela assim, ó. Com uma argolinha. Tá vendo a argolinha? Eu coloquei as duas linhas na agulha, ó. Ó. Coloco assim, duas linhas na agulha. E deixo essa argolinha aqui. E é através dessa argolinha aqui, ó, que a gente vai começar o nosso ponto caseado. Eu sei, gente, que tem gente em muitas pessoas, ó. Vou começar por aqui, ó. Introduzi a agulha aqui. Puxei. Coloco dentro do meu, da minha argolinha. Puxo. Segundo ponto. Vai medindo, gente, assim. Fez, não deu certo? Desmancha de novo. Ó. Segundo pontinho. Não tá dando muito pra aparecer, porque é branco, né, gente? Vai medindo, assim. Não faz um em cima, o outro embaixo. Não faz um do ladinho do outro. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Eu quero aproximar a máquina aqui. Deixa eu ver se eu consigo bem aproximar. Quero dar um zoom nela aqui pra... É, eu vou ter que fazer com outra linha. Eu vou fazer com a linha cor... Ah, mas com a linha cor-de-rosa não vai dar certo. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem assim, ó. Tá? Ó. Vou introduzir de novo a agulha lá. E o meu ponto já sai pronto. Cada um tem um jeito de fazer, ó. Tá vendo, gente? Eu vou acender a luz aqui. Pera aí, só um minutinho. É vácuo de novo. É um pulinho lá e outro cá. Acho que agora vai dar pra ver. É que tá claro aqui. Ainda dá pra ver. Será que dá pra ver, gente? Dá, né, ó. Tá vendo? Que fica bem aqui, ó. Bem pertinho do outro, ó. Olá, gente. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Eu tô cansada, gente. Fazer duas peças demora, né? Então, a nossa pecinha foi essa, né? Que eu prometi pra vocês. Vocês se lembram? Nós fizemos uma pecinha de tecido. E não tinha carinho. Aí, eu prometi pra vocês que eu ia procurar o molde e ia trazer pra vocês uma pecinha que tivesse carinha, orelhinha, boquinha e tudo mais. Aí, eu fiz uma gradinha aqui pra minha coelhinha aqui. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Só vou lembrar pra vocês que ela não vai ficar cheinha desse jeito aqui, não. Que aqui tem enchimento acrílico. Só pra mostrar pra vocês como vai ficar quando vocês colocarem as gulosemas que vocês querem. Referente a chocolate, né? Tudo que se refere a chocolate, tá bom? É recheio mesmo. Uma entrega pra pessoa bem recheadinha que eu acho que vale a pena. Porque ficou muito bonitinho, tá bom? Essa é a versão feminina. E eu deixei a versão masculina normal. Peraí, quem entrou aqui? Deixei normal, ó. Vai ficar assim quando vocês fizerem as duas pecinhas, tá? Frente da pecinha e parte de trás com o ponto caseado. Quem não souber fazer o ponto caseado, pode tá fazendo o ponto alinhavo também. E eu achei essa peça muito prática pra quem não sabe costurar, não sabe mexer com feltro. É fácil de fazer. Vocês podem tá vendendo por 15 reais. Eu acho que é um preço justo. Quem não tá aí na cidade de vocês, se vocês acharem que é caro, pode tá vendendo por 10. De repente, se você encher com chocolate, vai ficar à disposição, ao critério de vocês. Essa pecinha é a masculina. Aí, eu tive um cuidado de passar um blush aqui, arredor do dentinho, pra poder destacar. E perto dos bigodinhos, tá bom? Eu deixei aberto assim, pra mostrar pra vocês que tem uma abertura aqui. Que é por onde a gente vai colocar o nosso chocolate, tá bom? E deixei também a fitinha aqui. Porque depois que eu colocar todos os chocolates, a gente faz isso, né? E amarra aqui. Dá um lacinho. Aí, a sobra, se você achar que ficou muito grande, você recorta. Pega o isqueiro e queima a pontinha da fita. De cetim ou fita que tenha, assim, brilho. Ela precisa ter um... Vocês precisam queimar, senão ela desfia. E aí, a hora que vocês fizerem um lacinho, ela vai ficar assim. Tá bom? Bom, gente. Então, a nossa aula de hoje foi a prometida. Que eu prometi pra vocês. Que eu ia trazer uma sacolinha com a carinha do coelhinho da Páscoa, né? Pra vocês da área, pro pessoal que vocês querem aí, né? Pessoas queridas de vocês. E vou deixar uma mensagem pra vocês. Hoje a Josi não tá falando muito não, porque ela tá cansada. Tá? Eu tô um pouco cansada porque a gente que é dona de casa e artesã, a gente tem que conciliar serviços domésticos com o artesanato. Essa semana eu tive que entregar muitas encomendas. Eu fui três vezes ao correio. Então, assim, tem peças, assim, que exigem muito de mim. Porque, às vezes, eu recebo no meu WhatsApp, assim, que a pessoa quer uma coisa, mas ela não me manda o desenho, uma foto do que ela quer. Então, eu tenho que elaborar a peça e fazer. Então, essa encomenda que eu fiz me deu, assim, um desgaste, assim. Eu tive que ficar até tarde da noite pra poder fazer. Eu mandava enviar fotos quase toda hora pra pessoa, pra ver se tava bom. Graças a Deus, eu recebi avaliações positivas, tanto na minha loja como dessa pessoa, que eu vendi individual fora da minha loja. E já consegui outra encomenda da mesma pessoa, já fiquei contente. Eu tive que bordar a máquina. Aí exige um pouquinho da gente, porque a gente precisa também, assim, saber separar as coisas, né? A gente tem que separar. Família, o trabalho doméstico, e a minha parte do artesanato. E a minha parte do artesanato sempre fica pra de noite, porque é a hora que eu tô mais descansada. É assim, cansada e descansada. Porque eu já fiz 12 minutos a fazer, meu marido já tá dormindo uma hora dessa. Agora, pra vocês terem noção, é meia-noite e 35, e eu tô gravando o final da minha peça. Então, eu vou deixar uma mensagem pra vocês de Jesus Cristo. Eu vou falar pausado, pra vocês, aquele que quiser repetir comigo, repete. Vale a pena, gente. É uma oração muito bonita. E pede pra Jesus ficar junto com a gente. Vamos lá? Jesus Cristo no coração de cada um que pensa em mim. Jesus Cristo na boca de cada um que fala de mim. Jesus Cristo em todo olho que me vê. Jesus Cristo em todo ouvido que me ouve. Amém. Amém pra vocês também. Gente, eu realmente, do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado da minha peça. Eu digo que eu entrei na internet pra pesquisar. Sempre falo nos meus vídeos. Eu não copio peça de ninguém. Pode ser que tenha na internet um saquinho assim, mas não igual ao meu. O meu é diferenciado. Às vezes eu olho pra ter uma noção. Talvez eu possa até pegar o molde pra ter uma noção do que eu vou fazer. Mas eu sempre invento alguma coisa diferente pra não ficar igual ao da pessoa. Tá bom? Então, essa peça não é igual a de ninguém. Essa peça é minha. Da Josi Rodrigues. Tá bom? E eu quero que vocês lembrem sempre que a gente está no período quaresmal. Período de penitência. É tão bom quando a gente faz uma penitência e a gente consegue realizar. Mas a penitência maior está no coração da gente. Eu sempre penso. O que adianta eu deixar de comer doce se eu tenho inveja do meu amigo? O que adianta eu ficar 40 dias sem comer carne e eu beber bebida alcoólica? Eu não bebo não, tá gente? Bebida alcoólica. Falar nas pessoas que bebem. E estar falando mal do meu inimigo. Eu ter um inimigo, né? Eu ter uma pessoa que eu não goste. Pode ser uma penitência pra você pedir perdão pra ela. Você já pensou nisso? Ó, pensa nisso. É uma penitência. Né? Às vezes Deus tá tocando no seu coração e você não tá nem... Às vezes Deus abre e fecha tantas portas e abre tantas janelas e a gente nem vê. Né? Então, pensa nisso. Que penitência não é só ficar 40 dias sem fumar, sem beber, sem comer carne, sem comer doce. Penitência é fazer o bem pro próximo. É ajudar o próximo. É deixar de ser orgulhoso. Deixar de ser fofoqueiro. Ah, hoje eu vou ficar o dia inteirinho sem falar mal de ninguém. Gente, comicha. A gente comicha assim que a gente pensa, assim. Às vezes quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala, você já segura. Eu já fiz isso? Eu falo pra vocês que é difícil. Eu sempre vou na casa da minha mãe e eles dão risada de mim. Às vezes a gente tá comentando, vai falar, ai meu Deus do céu. Falei. Ai, tô fazendo penitência, gente. Pelo amor de Deus. Aí a minha irmã dá risada e fala, ai meu Deus, né? Mas é assim, gente. Deus quer o sacrifício da gente. Ele não fez sacrifício por nós? Fez. Ele morreu na cruz por nós? E a gente deu valor nele? Não. Claro que não. A gente deixou ele morrer? Né? Eu faço uma pergunta pra vocês aí. Quem quiser responder aí, responde aí. Eu queria muito perguntar pro padre. Quem tem mais fé? O povo de antigamente que viveu com ele? Com Jesus Cristo? Ou nós que acreditamos nele sem ter conhecido ele? Eu já tenho minha resposta. Eu sei que somos nós. Porque nós não vivemos com ele. Não conhecemos ele. E a gente tem fé nele. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é meu Senhor. Entendeu? E a gente tem que pensar nisso. O tempo da quaresma. Não é só no tempo da quaresma, não, gente. Tem 365 dias pra você ser feliz e fazer alguém feliz. Seja feliz. Faça alguém feliz. Não faça a infelicidade do próximo, não. Porque volta pra você. Olha dentro do seu eu. Antes de você me prejudicar, olha a sua vida. Veja como tá a sua vida. Sua vida tá bem? Se tem saúde? Seus filhos estão bem? Tá tudo bem na sua família? Tá tudo bem na sua família? Veja isso, gente. Sabe que ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente melhorar. Da gente recuperar o tempo perdido. Tem gente que fala assim, ah, eu não dormi hoje e nunca vou recuperar o sono que eu perdi. Recupera, sim. Eu vi numa entrevista e eu sei que a gente recupera. Você não recupera um dente que caiu, por exemplo. Eu tenho que fazer 48 anos. Cai esse dente meu aqui. Eu não vou recuperar porque o dente não nasce de novo, né, gente? Eu vou ter que colocar uma prótese. Deus lhe guarde. Mas a unha da gente cresce. Se você corta seu cabelo curtinho, seu cabelo cresce, né? A gente tem que pensar nisso. E a fé da gente aumenta. Se você tem, assim, alguma inimizade com alguém, é o momento certo de você fazer uma peritência. Não fica 40 dias sem comer carne, não. Nem tomar cerveja, não. E ter raiva do seu inimigo, falar mal do seu inimigo. Tempo da quaresma, gente. É tempo de reconciliação. É tempo de amar o próximo. De se doar. É tempo de fazer sem jejum. Mas não é só jejum de carne, de bebida, de fumo, não. É jejum interior. É jejum de parar de falar mal dos outros. É jejum de rezar pro meu inimigo. Eu vou falar assim, Ah, hoje eu vou rezar o dia inteirinho pro meu inimigo. E é o que eu faço. E eu rezo o dia inteirinho pro meu inimigo. Eu não digo pra você que eu tenho inimigo, não. Eu sei que eu sou inimiga de alguém. Mas inimigo eu não considero que eu tenho, não. Porque eu quero que o meu coração esteja limpo pra quando Deus me chamar. Pra quando Deus me chamar, eu vou dar satisfação daquilo que eu fiz pra ele. Mas não das coisas que eu prejudiquei as pessoas, porque eu não prejudico. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também, eu não atrapalho. E eu tenho assim um grande dilema. Às vezes eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, não conversam comigo, não olham na minha cara. Deixou de ter amizade comigo, não vem mais na minha casa. Mas eu não sou ruim, gente. Porque se essa pessoa encontrar comigo e falar oi, eu não tenho coragem de não responder o oi. Eu respondo, eu falo oi, tudo bem? Eu posso não parar pra conversar com a pessoa, mas eu respondo, sabe? A criação que eu tive, eu tive um pai muito bom. Ele me deu uma educação, assim, muito rígida. Eu tenho uma mãe que ela me dá conselho todos os dias. E ela me liga todos os dias. E a gente se comunica todos os dias. Eu ligo de manhã pra saber dela, eu ligo de tarde pra saber dela, eu ligo de noite pra saber dela. Porque eu amo a minha mãe. É, a minha mãe me ama. E isso é muito bonito. A mãe ama o filho. Ligar pra saber do filho. Como que o meu filho tá. Às vezes eu não vou na casa dela, eu não consigo contato por telefone com ela. Eu ligo do meu telefone pro telefone dela. Eu não consigo ligar. Mas também do meu celular pro celular dela eu não li. Porque é cara a ligação, né? Não é que eu sou mão de vaca, não, gente. É que ela fica falando muito, daí o meu crédito acaba. Então eu ligo do meu celular fixo pra ela, eu não consigo falar. E ela fica preocupada. Porque eu não liguei, mas eu liguei. Mas só que, né, não identificou lá pra ela que foi eu que liguei. E ela liga pra mim, porque ela quer saber por que eu não fui pra lá, o que que tá acontecendo. Quando eu fico doente, ela fica comigo direto. E eu a mesma coisa, eu fico com ela direto. Porque ela é minha mãe. Foi ela que me trouxe ao mundo. Às vezes a pessoa, essa semana que vem agora, o dia 21 de março é meu aniversário. Graças a Deus, agora eu posso comemorar meu aniversário com muita felicidade. Porque eu recebo pessoas na minha casa que eu sei que realmente gostam de mim. Então pessoas que vêm na minha casa e que eu me sinto bem, eu me sinto realizada. Entendeu? De primeiro não. De primeiro eu recebi pessoas na minha casa que eu era obrigada a receber. Agora não. Agora eu recebo pessoas que eu quero. Pessoas que eu gosto. Pessoas que me amam. Então as pessoas ficam perguntando por que eu fico escrevendo no meu Facebook. E falam que falta cinco dias pro meu aniversário. Falta cinco dias. Porque foi o dia que Deus escolheu pra que eu viesse ao mundo. E pra mim, o meu aniversário é a coisa mais maravilhosa que tem pra mim. Tirando o Natal, né? O Ano Novo eu nem digo, mas eu digo o Natal. Que é o dia do nascimento de Cristo. E eu rezo muito. Eu tô muito feliz que semana que vem eu vou fazer 48 anos. Eu não tenho vergonha de falar. Não escondo a idade. Porque eu acho maior bobeira esconder a idade. Eu só acho falta de educação um homem perguntar pra uma mulher quantos anos ela tem. Isso aí eu acho falta de educação. Mas eu respondo. Eu nunca deixo de não responder. Não porque é bobeira. Mas eu acho assim que é meio falta de educação. Você perguntar pra uma pessoa assim, né? Quantos anos? Nossa, você tem 48 anos. Tenho. Muito bem vivido. Os maus eu já deixei pra trás. Já rodou por água abaixo. Mas os bons começaram agora. A partir dos 5 anos pra cá já tá começando meus tempos bons. Tá bom? Gente, eu falei demais. Eu tô tão cansada. Agora eu vou deitar e vou dormir. Porque eu tô cansada. De cima. Essa semana exigiu muito de mim. Então, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Até a próxima aula. E eu espero vocês. E não se esqueça, gente. Dá um joinha aí se gostou. Dá um negativo se não gostou. Inscreva-se no canal. O pessoal que comenta aí. Eu vejo tantas pessoas aí que visualizaram aí. Gente, não custa colocar um joinha, um negativo. Não tô falando pra colocar um positivo, não. Pode colocar um negativo aí. Não custa, gente. É uma forma de tá ajudando a gente a aprimorar o trabalho da gente. E a gente saber se vocês estão gostando ou não. Tá bom? Gente, ó. Até mais. Fica com Deus. E até a próxima aula.